Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, um assunto muito importante, um assunto que pode ter certeza potencial assunto de ser cobrado em prova, que é a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, um assunto bastante gostoso, um assunto bastante interessante e importante para os nossos estudos. Eu digo para vocês o seguinte, essa aula eu, professor Luiz, eu preparei com muito carinho, com muita satisfação e eu digo para vocês, se você fazer seu dever de casa, ou seja, assistir essa videoaula do começo ao fim, fixar os conceitos aqui que nós iremos trabalhar, eu garanto para você que você estará super competitivo para a prova de concurso, você estará preparado para qualquer banca de concurso, para qualquer concurso de carreiras bancárias, pode ter certeza disso, isso é uma aula que eu considero como aquela aula exaustiva, não exaustiva de cansaço, ou seja, exaustiva porque o professor se colocou no lugar do examinador e o que? Mapeou todas as possíveis maneiras que o examinador pode cobrar este assunto na sua prova. Isso você faz aqui só no LAC Concurso com o professor Luiz, claro, com outros professores também, mas em conhecimentos bancários é a minha grande especialidade. Então, bem, CVM, olha aqui a logomarca da CVM, seguindo a nossa orientação dos nossos estudos, primeiro a gente vai onde? Lá no site do Banco Central. No site do Banco Central, nós temos aí, vamos dizer assim, um organograma do Sistema Financeiro Nacional. A CVM, claro, faz parte do Sistema Financeiro Nacional. A CVM faz parte, vai estar regulamentando, fiscalizando, supervisionando, um tipo específico de intermediação financeira, que é o grande objeto do Sistema Financeiro Nacional. Então, a CVM, primeira informação, muito importante, faz parte do Sistema Financeiro Nacional e pertence ao seleto bloco de entidades supervisoras. Nós temos quatro entidades supervisoras. Nós temos aqui o Banco Central do Brasil, já foi objeto de nossa aula. Agora, a Comissão de Valores Mobiliários. Chegará a hora da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e a hora da PREVIC, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, nós temos quatro órgãos supervisores do sistema. Vem comigo. Acima, o órgão normatizador, acima da CVM, é o Conselho Monetário Nacional. Colega, nós temos quem? O Banco Central do Brasil. Professor, mas quais são os produtos de cada um? Vem comigo, vem comigo aqui. Banco do Brasil vai supervisionar as entidades, os assuntos relacionados à moeda. O que mais, professor? Ao crédito e ao câmbio. Já a CVM vai ter toda uma atuação específica no mercado de capitais, ou seja, nos valores mobiliários. Mobiliários. Não tem um izinho aqui, viu, gente? É o quê? Mobiliários. Mobiliários. Professor, então, o que são valores mobiliários? São títulos. Ações, debêntures, bônus, subscrição. São títulos mobiliários. Professor, é um tipo de intermediação? Sim, é um tipo de intermediação não bancária. Ou seja, há uma regulamentação e há uma atuação específica dentro do nosso famoso sistema financeiro nacional. Ah, professor, eu só consigo fixar o assunto se eu entender o assunto. E para entender o assunto, eu tenho que materializar o assunto. Eu tenho que ter exemplos práticos. Então, vem comigo, vamos lá. Vamos colocar assim. O exemplo está aqui, lá com o curso no peito, aqui no meu coração, aqui. Mas aqui, sou o responsável pelo lá com o curso, então estou aqui. Professor Luiz. Olha, um exemplo hipotético. Claro que o professor vai torcer para que isso aconteça, ocorra um dia. Vamos supor o seguinte, o professor Luiz, eu, eu quero crescer. Eu quero ser um centro educacional de ensino em AD, de vanguarda no Brasil. E, claro, para crescer, para tornar esse sonho realidade, para tornar esse objetivo uma realidade, eu tenho que ter dinheiro, tenho que ter capital. E aí, professor, eu não tenho esse dinheiro. Vamos supor que para realizar esse sonho, vou colocar números, eu preciso de 100 milhões de reais. Oh, professor, 100 milhões de reais é muito dinheiro, sim. Então, eu preciso de 100 milhões de reais para investir na minha empresa para que eu consiga aí tornar, dar condições estruturantes aí para realizar esse sonho. E aí, você tem três opções. Primeiro, você tira os 100 milhões de reais do bolso. Claro, eu não tenho esse dinheiro. Não tenho esse dinheiro. Então, você tem que buscar esse recurso de terceiros. Quando você vai buscar o recurso de terceiros, você tem na primeira coisa que tem na sua cabeça, você vai buscar na onde? Isso, no famoso banco. Nos famosos bancos. E aí, professor? Não. Gente, o custo do dinheiro no banco, a taxa de juros que o banco cobra é muito elevada. Então, ou seja, torna-se inviável a busca desse recurso via os bancos. Tem que ter garantias, tem que ter muitos requisitos. O custo do dinheiro é muito elevado. E aí, professor? Aí eu tenho uma outra alternativa. Então, eu vou transformar a empresa, o LAC Concursos, em uma empresa SA. Eu vou abrir o meu capital, por exemplo, na bolsa de valores. Eu vou pegar todo o meu capital, eu vou dividir em ações e vou colocar a venda. Ou seja, eu vou abrir, eu vou transformar meu capital em valores imobiliários. Ou seja, eu vou abrir meu capital, eu vou dizer o seguinte, LAC Concursos é uma empresa séria, uma empresa de credibilidade, uma empresa que está crescendo, uma empresa que tem uma competência espetacular no negócio. Então, o outro colega, outras pessoas que vão ver, opa, eu tenho interesse em ser sócio dessa empresa, então, eu vou comprar as ações. E aí, você pega o capital social da empresa, você faz uma ampliação, você faz um IPO, você abre o capital na bolsa de valores. Está certo? As pessoas compram ações, e eu coloco dentro da empresa os 100 milhões de reais necessários para esse plano audacioso de expansão do LAC Concursos. Então, isso vem a ser o quê? Um valor imobiliário. E a Comissão de Valores Imobiliários vai atuar neste segmento e nesse ramo específico. Entenderam, gente? É totalmente diferente, faz intermediação financeira? Faz, mas faz um tipo de intermediação financeira, não bancária, não monetária, referente aqui ao Banco Central. É uma outra alternativa, uma forma de você capitalizar as poupanças, os poupadores, as pessoas que estão com o dinheiro parado, e investir aonde? Nas empresas, nas organizações, não é isso? Com esse dinheiro, dessas ações, é claro que as empresas vão investir, vão gerar renda, vão desenvolver o país, e assim por diante. E isso é muito importante. Bacana? Entenderam? Então, essa aqui é a ideia, o juízo de valor que você tem que entender, que você tem que compreender para as nossas aulas aqui adiante. Bacana? Fechou. E aí, professor? Bom, é importante? É. E aí, professor? Claro que a Comissão de Valores Imobiliários, nós temos o quê? Uma lei. Então, nós temos aqui a lei número 6.385, de 7 de dezembro de 76. Esta lei dispõe, olha só, sobre o mercado de valores mobiliários, valores mobiliários, e cria a Comissão de Valores Mobiliários para fazer o órgão supervisor do mercado de valores mobiliários. Ou seja, essa lei aqui, eu vou dizer para vocês que essa lei aqui nada mais é que é a Bíblia da CVM. Ah, professor, a gente vai ficar falando dessas leis assim. Gente, aqui eu tenho a obrigação de passar para vocês na fonte onde o examinador retira, elabora as questões de prova. Então, é dessa lei aqui que ela retira praticamente todas as questões de prova da CVM. Você pode ter certeza disso. Então, você tem que... Vamos estudar na lei. Vamos lá, vem comigo. Vem comigo. Vamos estudar esse cara aqui. Então, a lei é a 6.385 de 76. Então, vamos lá. 6.385 de 76 é a lei que criou a CVM. Vem comigo aqui. Então, é o seguinte. Primeiro, capítulo primeiro, das disposições gerais. Vem comigo aqui. Então, é a lei que faz duas coisas. Vem disciplinar o mercado de valores mobiliários e vai criar o quê? E vai criar a CVM. Então, o artigo primeiro, ela traz aqui. Serão disciplinados e fiscalizados de acordo com esta lei as seguintes atividades. Ou seja, o que ela vai regulamentar essa lei aqui? Então, essa lei aqui. Vem primeiro aqui. A emissão, a distribuição de valores mobiliários. Parou aqui. Professor, eu não sei, professor, o que significa valores mobiliários. E aí, professor? Aí eu vou ter que dar uma parada aqui e depois eu volto. Então, é o seguinte. Por que tem que dar uma parada? Porque no artigo segundo da lei, a lei traz o que vem a ser valores mobiliários. Ou seja, todos os tipos de valores mobiliários hoje existentes no mercado estão aqui previstos claramente no artigo segundo. Então, o que eu vou combinar com vocês? A gente vai ler o artigo segundo. Vou explicar para vocês o artigo segundo. Depois, vamos retornar o artigo primeiro. Bacana, combinado? Vem comigo. Então, vamos lá. O que são valores mobiliários? Dica que eu dou para vocês. Quando qualquer comando de questão, qualquer alternativa que tiver uma das hipóteses desses valores mobiliários, todos esses valores mobiliários, ocorre a famosa intermediação financeira, vocês têm que entender, subentender que nós estamos falando do quê? Da CVM, mercado de capitais. Mercado de capitais, valores mobiliários. O examinador quer saber isso de você. Então, primeiro tipo de valores mobiliários. Vamos lá. O mais comum de todos e os mais conhecidos, ações, debêntures. Ações, o exemplo que eu dei para vocês. Vamos lá, debêntures. Você explica para a gente? Sim. Então, eu tenho uma empresa, está constituído lá, concursos. Eu não quero abrir meu capital. Eu não quero também ir ao setor bancário para viabilizar recursos para os meus investimentos. Então, o que o LAC Concurso faz? Eu vou emitir debêntures. Onde eu vou emitir debêntures, por exemplo, títulos de cinco anos. Ou seja, você compra um título meu de cinco anos, é uma debênture minha, daqui cinco anos você resgata esse título. Então, você compra, você dá dinheiro para o LAC e o LAC te dá o papel. O que você ganha nesse papel? Esse papel aqui você ganha o seguinte, daqui cinco anos você vai receber o capital que você investiu no LAC Concurso e mais uma remuneração por essa ação. É a debêntures. Então, ou seja, é um valor imobiliário muito utilizado. Então, você tem ações, debêntures, bônus de subscrição. Professor, vamos lá, professor. Bônus de subscrição. Então, você vai fazer lá o IPO do LAC Concurso. Vamos supor que eu consegui captar aqui, era 100 milhões a abertura de capital do LAC. Só para dar um exemplo. Só que a empresa é a empresa. arrecadou 210 milhões. Ou seja, esses 110 milhões aqui é esse cara que é chamado de bônus de subscrição. Puxa vida, professor. Que bacana. Estou me interessando em relação. Vamos lá, vamos estudar quais são os valores mobiliários. Então, você já sabe na aula de hoje que valor em ação vai ser o quê? Um valor imobiliário. Falou em debêntures, outro valor imobiliário. Bônus de subscrição, idem. Tem mais. A lista é longa. Dois. Os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos relativos aos valores mobiliários do inciso 2. Acho que era o inciso 1. Vamos para frente aqui. Dois. Três. Os certificados de depósito de valores mobiliários. Tudo relacionado a valores mobiliários. E todos esses direitos aqui decorrem de ações e debêntures. As cédulas de debêntures, que é outro tipo de valor mobiliário. As cotas de fundos de investimento em valores mobiliários. Clubes de investimento em quaisquer ativos. São todos instrumentos de negociações de valores mobiliários. As notas comerciais, ou comerciais papers também. Então, comerciais papers também é um tipo de valor mobiliário. E tem aula específica em relação a isso. Sete. Os contratos futuros de opções e outros derivativos cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários. Contratos futuros. Então, você faz hoje um contrato já travando o preço no futuro. Isso é muito utilizado no mercado de derivativos. Mercado de opções. No final do contrato, você tem a opção de compra ou venda daquele valor mobiliário. Professor, onde que nós iremos estudar detalhadamente cada um entendesse? Nós iremos estudar mercado futuro, mercado de opções, derivativos e assim por diante, em aulas específicas. Nessa aula da CVM, você deve saber o seguinte, que isso são valores mobiliários, que vai estar o ar de atuação da CVM. Outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes e, finalmente, quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor e o de terceiros. Ou seja, vamos lá. Então, segundo a Lei 6.385, nós temos nove tipos de valores mobiliários. Nove títulos de valores mobiliários. Feito isso, vou combinar com vocês. Agora, eu volto no artigo primeiro, porque você já sabe que são valores mobiliários. Ou seja, essa lei, que vem regular o mercado de capitais e vem criar a CVM, vai atuar sobre o quê? Sobre o artigo segundo, que são os valores mobiliários. Você tem que entender isso, gente. Aqui, o professor não tem como fazer milagre. Você vai ter que pegar, depois da aula, fazer uma leitura concentrada do artigo primeiro, do artigo segundo, do artigo terceiro. Muito importante para os seus estudos. Por quê? Se cair na prova, vai ser contra o C, contra o V, exatamente do que está escrito nesse dispositivo. Vem comigo. Serão disciplinadas e fiscalizadas. Quem vai disciplinar e fiscalizar a CVM? De acordo com esta lei, as seguintes atividades. Ou seja, quais são as atividades que serão disciplinadas e fiscalizadas, claro, pela CVM? Um, a emissão, a distribuição de valores mobiliários do mercado. Agora, você já sabe o que são valores mobiliários. São nove hipóteses previstas no artigo segundo desta lei. Dois, a negociação, a intermediação do mercado de valores mobiliários. A negociação, a intermediação do mercado derivativos. A organização, o funcionamento e as operações da Bolsa de Valores. Ou seja, essa negociação e essa intermediação desses valores mobiliários ocorre dentro de um ambiente. Onde que é esse ambiente? Na Bolsa de Valores. É claro que deve ser tudo exaustivamente regulamentado, organizado, está certo? Esse tipo de mercado. Cinco, a organização, o funcionamento e as operações da Bolsa de Mercadorias e Futuros. Administração de Carteiras, a de Custódia de Valores Mobiliários. Auditoria das Companhias Abertas. E os serviços de consultor e analista de valores mobiliários. Ou seja, essa lei vai atuar basicamente, exclusivamente, na onde? No mercado de capitais. São todas ações aqui relacionadas ao mercado de capitais. O artigo segundo, dos valores mobiliários. Nós já tivemos a oportunidade de estudar. E agora nós vamos para o capítulo terceiro. Olha só. Aliás, artigo terceiro. Compete ao Conselho Monetário Nacional. Professor, aqui não é uma aula, professor, do Conselho. É uma aula do quê? É uma aula da Comissão de Valores Mobiliários. Ok. Só que o seguinte, vocês já sabem que a CVM nada mais é que um órgão fiscalizador. é um órgão que é supervisor do sistema financeiro nacional. Quem que é o órgão que vai regulamentar as ações que serão executadas pela CVM? É o Conselho Monetário Nacional. Como teve uma lei específica, essa lei é específica, a Lei 6.385, sabiamente o legislador já fez questão. Falou o seguinte, olha, Conselho Monetário Nacional, então você tem as seguintes responsabilidades. E seguindo a mesma linha pedagógica das aulas anteriores. O que acontece? As competências previstas aqui do Conselho são competências de definição de políticas, de regulamentação, de ditar limites, essas coisas. Já as competências da CVM é de operação, é de regulação, é ali do dia a dia, de supervisão, de fiscalização. Ou seja, as duas competências, gente, são muito próximas. Então, há possibilidade, e isso ocorre, ocorre muito que o aluno vai confundir. Não, essa é uma competência do Conselho, mas o cara vai lá e marca que é uma competência da CVM. Então, tem que saber quais são as competências do Conselho e tem que saber quais são as competências da CVM. Vem comigo. Primeiro, primeira competência da CVM. Definir a política a ser observada na organização, no funcionamento do mercado de valores imobiliários. Ou seja, definir a política. Olha só. Definir política, diretrizes e ação do Conselho. Claro, não é? Dois, regular a utilização do crédito nesse mercado. Regular desse mercado. Fixar a orientação geral. Fixar a orientação geral a ser observada pela Comissão de Valores Imobiliários no exercício de suas atribuições. Três, definir as atividades da Comissão de Valores Imobiliários que devem ser exercidas em coordenação com o Banco Central. Nós temos várias ações em conjunto, Banco Central e CVM. Você sabe que o Banco Central é colega da CVM, Banco Central faz parte do quê? Faz parte daquele órgão supervisor também. Quatro. Cinco. Aprovar o quadro e o regulamento de pessoal na Comissão de Valores Imobiliários, bem como fixar a retribuição do presidente, diretores, ocupantes e funções de confiança e demais servidores. Professor, fixar a retribuição. Maneira chique de falar que é fixar os subsídios, ou seja, a remuneração, o salário, o din-din. Então, quem vai regulamentar e fixar é o diretor, quem que é? É o Conselho Monetário Nacional, porque é o órgão normatizador máximo desse sistema. Sexto. Estabelecer para fins da política monetária e cambial condições específicas para a negociação de contratos derivativos, independentemente da natureza do investidor, podendo, inclusive, determinar depósitos sobre valores e contratos e fixar limites, prazos e outras condições sobre as negociações dos contratos derivativos. Então, essas são o quê? Essas são as seis competências que o legislador passou, atribuiu para o Conselho Monetário Nacional. Não foi para... Como é que eu falo? Não foi para a CVM. O Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Valores Imobiliários exercerão as atribuições previstas nessa lei para fim de... Ou seja, o que está dizendo o legislador aqui? Tanto o Conselho quanto a CVM têm objetivos comuns na atuação. Claro, cada um na sua regra. Uma regra muito básica da administração. Quem planeja, não executa. Quem executa, não planeja. CVM dita essas regras. Quem dita essas regras, não executa. Outros executam. Está certo? Isso é um princípio da administração moderna. Então, o que acontece? Dentro de cada área, mas ambos têm o mesmo objetivo comum. Claro, o teu objetivo comum será o quê? Será um bom funcionamento, um bom funcionamento saudável, sem fraude, honesto, transparente, rentável. Dá proteção para o investidor. Lembra lá que vai abrir capital, quer captar 100 milhões? Você que está me assistindo, você pega as suas economias, as suas poupanças, a sua poupança, vai lá, compra as ações. Então, a CVM está te dando o quê? Garantias. Ele está certificando que essa operação é honesta, não é uma fraude, somente para enganar as pessoas. Então, esse é um dos objetivos comuns dos dois. Isso cai na prova, não cai, despenca. Então, a primeira coisa que quer os dois, estimular a formação de poupanças e a sua aplicação em valores mobiliários, ou seja, estimular a formação de poupanças. Então, você tem uma poupança, você tem o seu dinheirinho guardado lá e você quer pegar aquele dinheirinho, você quer fazer ele circular. Então, você aplica em valores mobiliários, ações, debêntures, fundos de investimento, clubes de investimento. Para quê? Para fazer o dinheiro gerar e impulsionar a economia. Isso aqui, esse índice da Bolsa de Valores, você pode ter certeza que todos os dias nós temos indicadores em jornais e nós temos aí quando os índices da Bolsa de Valores, os índices econômicos têm os valores consideráveis, eles são noticiados nos programas de jornal, todos os programas de jornais de televisão do Brasil todo. Por quê? Porque é importante. Então, ele quer o quê? Estimular a formação de poupanças e a sua aplicação em valores mobiliários. Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações e estimular as aplicações permanentes em ações de capital social de companhias abertas sob controle de capitais privados e nacionais. Olha só. Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações. Então, ele quer o quê? Mercado de ações. Ações ordinárias, ações preferenciais. Essas ações pertencem ao capital social das empresas, como a minha empresa, como falei, o exemplo que estou dando lá aqui. Eu vou abrir o meu capital. Antes, o capital é 100% dos donos da empresa. Eu vou abrir isso para uma oferta pública. Então, eu quero o quê? Eu quero promover a expansão, o funcionamento desse mercado. Aplicações permanentes em ações do capital social, de companhias abertas sobre o controle de capitais privados e nacionais. Muito importante. Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados da Bolsa e de Balcão. São os ambientes onde são negociados esses papéis, esses valores imobiliários. Nós temos que ter o quê? Tem que ter sempre um bom funcionamento, tem que ser eficiente, rápido, seguro, confiável. Proteger os titulares dos valores imobiliários e os investidores do mercado contra. Então, aquele cara que acreditou no LAC, ele é um investidor, ele é um titular de um valor, ele comprou aquele LAC. Então, o que ele tem? Contra o quê? Emissões irregulares. Ou seja, existe toda uma regulamentação extensa, cansativa para fazer o famoso IPO, a abertura de capitais. Atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas ou de administradores de carteira de valores imobiliários. Atos ilegais de administradores. O que acontece? Isso nos Estados Unidos é muito mais sério que no Brasil. Estou com o meu dinheirinho, estou com a minha poupança. Eu decidi, eu confio nos valores imobiliários, eu confio na CVM, eu confio no mercado de capitais no Brasil, por exemplo. E eu tomei a decisão, vou aplicar, só não sei qual empresa aplicar. Decidi, vou aplicar, só não sei qual empresa, qual título que eu vou comprar, qual o valor imobiliário. Aí eu vou pesquisar nas empresas. Aí eu pego a empresa A, pego a empresa B, pego a empresa C, falo, puta, essa empresa C, analiso o balanço do cara, pesquiso na internet, vejo os números, pesquiso a empresa. Putz, você é a baita da empresa. Só que é o seguinte, cara, só que o administrador ali é tudo o quê, cara? Tudo errado, né? Tudo uma falácia, uma mentira. O cara, o administrador dessa empresa, de boa, com uma má intenção, fez vários atos ilegais aí, para quê? Para tentar enganar as pessoas. Então, isso aqui é até errado. Então, tanto o Conselho quanto a CVM tem que combater esse tipo de ação. O uso de informações relevantes não divulgadas no mercado de valores imobiliários. Ou seja, para você abrir seu capital, você tem que ser auditado, tem que ter auditoria externa, auditoria externa, tem que ser a publicação regularmente dos seus balanços, das informações. Você tem que informar a sociedade, a saúde financeira da sua empresa para fazer com que as pessoas investam na empresa. evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores imobiliários negociados no mercado. assegurar o acesso do público a informações sobre valores imobiliários negociados e as companhias que tenham emitido. Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas do mercado de valores imobiliários. oito, assegurar a observância no mercado das condições de utilização do crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, essas aqui são atribuições, objetivos comuns, tanto do Conselho quanto da Comissão. Ou seja, ele quer o quê? Ele quer o ambiente de negociação dos valores imobiliários saudável, transparente, limpo, sem fralcatruas, sem fraudes, sem nada, sem atos ilegais. Quer dar o quê? Confiabilidade. Gente, eu digo outra coisa para você. Não existe um país desenvolvido, não existe um país que cresce sem isso aqui. Então, é o seguinte, isso aqui é o investimento do capital privado. Então, se você tem aí uma excelente regulamentação e, além disso, uma excelente disciplina e fiscalização dos valores imobiliários, você ganha confiança dos investidores. Então, os investidores, tantos investidores, tem vários tipos de investidores. Por exemplo, as pessoas normais, pessoas físicas que têm a sua poupança. Nos Estados Unidos, eles costumam muito incentivar que essas pessoas façam aplicação, aplicação dessa poupança nos valores imobiliários. Professor, por que o cara, professor, vai fazer uma aplicação, tem a sua poupança, vai fazer a intermediação via valores imobiliários? O cara, você tem que entender o rendimento é maior do que o que é concedido no setor bancário. É maior. Então, ele quer o quê? Maiores ganhos, mas ele tem que ter o quê? Segurança, regulamentação, honestidade. Se você tem um setor altamente com credibilidade, de credibilidade, você consegue atrair o quê? Capital estrangeiro. Então, um recurso necessário para o desenvolvimento do país. Um recurso importante para o investimento das nossas organizações. Bacana? Vamos lá. O capítulo segundo, nós vamos falar especificamente sobre a Comissão de Valores Imobiliários. Vamos lá. Artigo quinto, vem comigo. É instituída a Comissão de Valores Imobiliários, entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônios próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. E aí, professor? Isso aqui foi uma alteração dada em 2002. A CVM é considerada uma agência. Uma agência de regime especial. Professor, o que é isso? Ela tem independência nas suas ações. Ou seja, o poder público, sabiamente, em 2012, que houve a reforma do aparelho do Estado na criação das agências, revestiu a CVM de independência. Para quê? Qual é a ideia disso? Quer afastar as decisões políticas dentro da CVM. Gente, a CVM tem que ter racionalidade técnica de mercado, das reais necessidades de transparência, de ações, de tomada de decisões do mercado. Por quê? Porque toda vez que você coloca um político para tomar conta disso aqui, você rebenta com ela. Então, trouxe o quê? Algumas características. Isso aqui é o sonho de consumo para muitos economistas estudiosos para serem aplicadas no Banco Central do Brasil. Então, vamos lá. Vem comigo aqui. A CVM é uma entidade autárquica. Então, é uma autarquia, uma entidade de direito público. Regime especial. O que caracteriza esse regime especial? Esse regime especial vai caracterizar a forma de gestão. Ou seja, o regime especial foca mais em dependência. Como eu vou identificar que ela tem mais independência? Vamos lá. Primeiro, personalidade jurídica e patrimônios próprios. É dela. Dotada de autoridade administrativa independente. ausência de subordinação hierárquica. Olha que coisa interessante. Ausência de subordinação hierárquica. Ou seja, ela não tem a figura do chefe. Ela é independente. Ela tem um produto. Outra coisa importante. Mandato fixo. Isso aqui que querem para o Banco Central. Eu também sou a favor disso. Que os presidentes e diretores do Banco Central têm um mandato fixo. Ou seja, não podem ser demitidos ad nuta. A qualquer momento não podem ser demitidos. Eles têm um mandato. Eles cumprem esse mandato. Têm estabilidade. Isso é para dar o quê? Segurança para que ele... Para proteger esse agente público de interferências políticas. Por que acontece? Se o cara não tem mandato fixo, se eu não fizer isso, eu vou tirar você daí. Ele fala, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho mandato, você não pode me tirar daqui. está aqui. As potes de demissão, a gente vai falar isso aqui. Esse cara tem estabilidade de seus dirigentes, ou seja, tem mandato fixo e esse cara só pode ser demitido em algumas situações. Claro, e vai cuidar do seu próprio caixa, autonomia financeira e orçamentária. Ou seja, é de fato e de direito, segundo a teoria das agências, a CVM é uma autarquia de regime especial, é uma agência fantástica que atua na comissão de valores imobiliários. Com certeza, a partir dessa regulamentação, o que aconteceu? Gente, eu sou investidor. Rapaz, a CVM é o órgão que vai lá, a CVM é muito importante, ela vai atuar no quê? Ela vai atuar na supervisão dos valores imobiliários, ali, tete a tete. Aí, eu sou investidor internacional, estou lá em Paris, de boa. Fala, pô, cara, vou pôr meu dinheiro no Brasil. Essa entidade aí, ela não tem autonomia. A qualquer momento, o dirigente, o presidente, pode trocar os caras, pode trocar os caras. Não, agora não, isso aqui, isso mostra o quê? Credibilidade. Aí, nós temos que ter credibilidade no mercado. Última informação importante que eu esqueci de falar para vocês. Então, a CVM, ela faz parte da administração pública indireta, é uma autarquia de regime especial. Ponto. Como todos os entes da administração indireta, tem que estar vinculada a um ministério. Qual é o ministério que está vinculado à CVM? É o ministério da fazenda, assim, também está vinculado aí, o Banco Central está vinculado. Só que ela tem esse vínculo da CVM com o Banco Central é diferente. Banco Central não tem regime especial, somente a CVM. Isso é cobrado em prova? Com certeza. Vem comigo. Então, a Comissão de Valores Mobiliários, para resumir, fazer um juízo de valor para vocês, está no site do Banco Central. É uma entidade auxiliar, autárquica, autônoma mais descentralizada, mais vinculada do governo, vinculada aonde? No Ministério da Fazenda. Importante, visa o fortalecimento de mercado de ações, ou seja, o mercado de capitais, é o objetivo final da CVM. Ou seja, o legislador concedeu essa grande autonomia de regime especial para trazer credibilidade. Quanto maior credibilidade de um setor regulado, é claro que atrai o quê? mais investidores, poupadores, porque eles se sentem, têm mais segurança em relação à aplicação da sua poupança tão suada nos mercados de capitais. Vem comigo. Vamos embora. Caixa Econômica CESP 2014, cargo de escriturário ou técnico bancário. A CVM é uma entidade privada, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e patrimônios próprios dotadas de autoridade administrativa independente. E aí, professor? Essa aqui foi uma questão que foi retirada da Lei 6.385, de 76, especificamente no seu artigo 5º. Puxa vida, professor, a minha portila, a aula que eu tive nesse concurso aqui, o professor não explicou isso. Por que ele não explicou? Porque ele não é o professor Luiz que gosta de explicar na fonte. na fonte. O legislador retirou aqui, então, a aula do professor Luiz sobre CVM é sobre essa lei e tem que ser. Lá no artigo 5º, ele falou que é uma autarquia de regime especial. Ou seja, adotada de mais autonomia. É uma entidade privada, sem fins lucrativos, errado. é uma entidade pública de regime especial, autárquica. Está errado, pronto. Vamos lá. Compressionada da jurídica e patrimônios próprios, correto. Dotada de autoridade administrativa independente, correto. Se você for lá no artigo 5º, você vai perceber. Então, o único erro foi o tal de privada, sem fins lucrativos. o aluno que fez um estudo superficial teve tudo para errar essa questão. Por isso que eu me preocupo muito que as minhas aulas sejam bastante detalhadas, às vezes, já tem uma carga horária um pouco maior, porque eu mergulho na questão, eu mergulho no assunto para que o aluno não seja pego de surpresa. Logo, esse alto gabarito está correto. Ok. Banco do Brasil, SESG na Rio, 2015, cargo de escriturário. A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, é um órgão que regula e fiscaliza o mercado de capitais no Brasil. Sendo, ok, então está o assunto, o comando da questão fala da CVM. Sendo o quê? Subordinada ao Banco Central do Brasil? Não. Não há subordinação na linha hierárquica do Sistema Financeiro Nacional. Ambas estão no mesmo nível. Ou seja, lá, nas entidades supervisoras do sistema. Está errada. Subordinada ao Banco do Brasil? Completamente errada. Banco do Brasil é uma entidade lá, é uma entidade especial do sistema operativo vinculada ao Banco Central. Está errada isso aí, não é vinculada aí sobre tutela do Banco Central. C, subordinada à Bolsa de Valores de São Paulo? Bovespa? Não. Pelo contrário, a Bovespa recebe o quê? Fiscalização, supervisão direta da CVM. D, independente do poder público, negativa, ela faz parte do poder público, mas ela está o quê? Vinculada ao poder executivo. Por que ela está vinculada ao poder executivo? Porque a CVM é o quê? É uma autarquia de regime especial, ou seja, um ente descentralizado, faz parte da administração pública, assim como o Banco Central, só que o Banco Central não é de regime especial, não tem alguns critérios, requisitos especiais na sua formação, mas ambos são vinculados ao poder executivo, ao presidente da República, vinculada especificamente no Ministério da Fazenda, letra E. E aí, professor, eu quero fundamentação dessa resposta. Sim, lei 6.385, artigo 5º, a fundamentação teórica desse exercício. Bacana? Letra E. Artigo 6º, vamos lá, o que o artigo 6º diz? É falar quem vai dirigir, quem são os dirigentes, se cai em concurso, cai. A Comissão de Valores Mobiliários será administrada por um presidente e quatro diretores nomeados pelo presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal, dentre pessoas de libada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de capitais. Então, vamos lá. Examinador, vamos lá. A Comissão de Valores Mobiliários será administrada por quem? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o BRB 2019. Nós aqui da LAConcursos, nós preparamos um super curso online para vocês, um curso online pré-edital, claro que assim que o digital for publicado, nós iremos lançar o pós-edital e você matriculado no pré-edital, você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na LAConcursos. Mas claro que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da LAConcursos, nós temos aí um curso aí super competitivo para o BRB, está certo? O concurso esse que já foi autorizado, encargo escriturário, investimento apenas 10 parcelas de R$30, e você tem um prazo de acesso durante 120 dias. Nesse prazo de acesso, você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então, aí faço o convite para vocês. Essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer a qualidade dos nossos serviços. E digo para vocês que lá no site você vai assistir o final dessa videoaula e, claro, muitas outras videoaulas, porque nós fizemos uma playlist bastante pequena para vocês. Bacana? Forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na Lá Concurso. Fui, tchau!